Seis coisas que o Senhor aborrece Uma delas Pés que se apressam a correr Para o mal Palavra de sabedoria Se apresse Para fazer o bem Amado, amada do Senhor Jesus Uma das Características Um dos sinais, melhor dizendo Do fim dos tempos Que o Senhor cita Na sua palavra É o amor se esfriando Você já percebeu como o amor Está se esfriando nesses últimos dias Sempre que você vê Um sinal De falta de amor Em você ou nos outros Lembre-se Jesus está às portas Ele está voltando Jesus está vindo Para buscar a sua igreja E a gente vê aí Irmão contra irmão Pai contra filho Filho contra pai As famílias se destruindo A gente vê aí Um alto índice de abuso infantil Violência infantil Violência à mulher As guerras As guerras Famílias Brigando Contra si mesmo A gente vê na política O amor se esfriando Poucos são Poucos são os que verdadeiramente Se importam com o seu próximo Poucos são Os que verdadeiramente Conseguem sentir a dor do povo E trabalhar para o povo E se tem uma coisa E se tem uma coisa que eu peço a Deus Corra no mesmo erro Corra no mesmo erro Para que eu não Siga pelo mesmo caminho Para que eu não Me perca aqui Nas preocupações Dessa vida E possa Me esfriar a tal ponto De me apressar também Para fazer o mal O mal E nem perceber Algumas vezes Que estou fazendo o mal Porque Entenda Muitos Planejam o mal Correm para fazer o mal Mas não conseguem perceber Que estão fazendo o mal Por isso o salmista Certa vez Ele pede a Deus Ele diz Olha Deus O Senhor me sonda O Senhor me conhece Então olha lá dentro de mim Senhor Deus Porque Eu tenho um coração Corrompido Então vai lá dentro de mim Vê se em mim Há algum caminho mal Veja se lá dentro de mim Tem algo que eu estou errando E talvez eu nem esteja percebendo Aí o Senhor vai lá Me analisa Me corrige E me guia Pelo caminho Eterno Você está entendendo O que a palavra de Deus Está me dizendo? Você está entendendo Que Deus está falando Com você nessa manhã Que algumas vezes Nós Fazemos o mal E sequer percebemos Porque quando a gente fala Nos pés que se apressam Para fazer o mal Nós começamos a olhar Para um tanto de pessoas Ao nosso redor E é bem verdade Mas precisamos Perceber O amor se esfriando Ao nosso redor Mas também dentro de nós Para que corrijamos Os nossos caminhos A Bíblia está me falando Aqui em Provérbios 6 Sobre sete coisas Seis coisas Que o Senhor detesta Ou seja Ele Ele não gosta Ele tem pavor Ele Reprova E sobre Uma última coisa Que é que ele abomina Que é a pior de todas Que é sem vontade de vomitar Que é a pessoa Que semeia contenda Entre irmãos Em outra oportunidade A gente vai falar Sobre isso aqui Quem está semeando Contenda entre irmãos Saiba que Deus Tem vontade de vomitar A essência da palavra Quer dizer Mais ou menos isso Mas hoje eu estou falando Sobre algo bem parecido Sobre os pés Que se apressam Para fazer O mal Nós estamos Vivenciando Momentos Em que A gente olha Para uma juventude Que está caminhando A passos largos Para o inferno Juventude Que está sendo guiada Pelos youtubers Pelo Felipe Neto Uma geração que Nos traz desânimo Você passa Nos finais de semana Na frente das boates Das raves E elas estão Superlotadas Você passa nos bares E você vê jovens Nas mesas Achando que são Donos do mundo Achando que estão Com suas vidas Garantidas Mas que estão ali Se perdendo Que estão ali Atrapalhando O seu crescimento Emocional Psíquico Profissional Entregue aos vícios As drogas Deixa eu dar um exemplo Veja como é fácil Você convidar Um jovem Hoje Para uma festa É a coisa mais fácil Do mundo Vamos convidar Para um churrasco Para tomar cerveja Pode ter certeza Às vezes não precisa Nem convidar Ele se oferece Mas convide Hoje um jovem Para um culto Você vai ouvir logo Eu não tenho tempo Eu vou ver Ah é porque eu tenho Que fazer isso Tenho que fazer aquilo Tenho que fazer aquilo Ou seja Perceba São pessoas Que estão sempre Em busca De coisas más Eu repito ainda Que não percebam A maldade Naquilo É o instinto Do ser humano É a maldade Que há no coração humano Então amado Amada Deus está dizendo aqui Olha Eu detesto isso Porque eu quero O melhor Para o ser humano Deus detesta Não é porque Ele quer tirar O prazer do ser humano Deus ele diz Que detesta Porque ele quer O bem do ser humano Assim como eu digo Para minha filha Filha Eu detesto Quando você Me desobedece Por que eu detesto Que minha filha Me desobedeça Eu detesto Que a minha filha Me desobedeça Porque eu sei Que aquilo Vai trazer Frutos amargos Para ela Lá na frente Eu sei Que aquilo Vai trazer dor Eu sei Que aquilo Vai atrapalhar O seu crescimento Emocional Espiritual Eu sei Que ela vai Colher ali Frutos De desgraça No futuro Dela É por isso Que eu digo Oh Clarinha Eu detesto Quando tu Me desobedece Por que tu Não acreditou Em mim Por que tu Não confiou No que eu disse Por que tu Não fez O que eu te pedi Da mesma forma É Deus Ele diz assim Eu detesto Os pés Daquele Que se apressa Para fazer o mal Porque eu sei O que tem Guardado Para ele Porque eu sei Que aquilo Vai lhe trazer Dor Quantos homens Hoje Que não podem Ver o rabo De saia Que não conseguem Dominar Os seus instintos Que não conseguem Honrar Os votos Matrimoniais Que não conseguem Honrar A sua família Os seus filhos Que são motivo De vergonha Dentro da sua casa Por que Por que Eles pensam Que vivem Para satisfazer Os seus próprios desejos E os pés Deles São assim Se apressam Para fazer o mal Não pode aparecer Uma oportunidade Que corre Ainda que não perceba O mal Que ele está fazendo Para ele mesmo E para os dele Para a sua casa Ainda que pareça Aparentemente Coisa Prazerosa Boa A bíblia diz Que há caminhos Que para o homem Parece ser bom Parece Ou seja Ele olha E diz Epa O negócio é bom É bom demais O prato de lentilha Era bom A esposa de Pontifá Era boa A esposa de Pontifá Era boa Bonitona Pontifá não ia ter Uma mulher acabada A mulher era valendo Bonitona Informa Cheirosa Foi o que José fez Correu O pé dele se apressou Para fazer o bem Que é o Minuto de Sabedoria De hoje Mas quantos Não tem limites Para fazer o mal E eu peço a Deus Deus tenha misericórdia De mim Que eu possa enxergar A minha natureza Perigosa Pecaminosa E perigosa Eu me apresso Para ferir o meu próximo Rapaz Eu pareço uma bomba Tem hora Pé que se apressa Para fazer o mal Alguém falou Um negócio contra mim Primeira oportunidade Que eu tiver De fazer um negócio Contra ele Eu calço Meu chinelo E corro Para fazer o mal Eu estou rindo Mas é sério Não é assim Não é assim Planejando Coisas maléficas Para difamar Para ferir o outro A palavra de Deus Nos diz O Senhor odeia Os pés Que se apressam A correr para o mal Lá em Miqueias No capítulo 2 Versículo de número 1 Tem um negócio aqui Que diz a palavra Ai daqueles Que planejam maldade Dos que tramam Mal em suas camas Quer conferir? Vai lá em Miqueias No capítulo 2 Versículo de número 1 Quando alvorece Eles o executam Porque isso Eles podem fazer A Bíblia está mostrando aqui Pessoas que se deitam Na cama de noite Pensando Nas coisas ruins Que ela pode fazer Fica lá tramando mal O que é que eu posso fazer? E não pense que você está fora disso Nem eu Fica lá Pensando Pensando Na traição de amanhã Pensando na pornografia Que vai ver lá Nas redes sociais amanhã Pensando naquele encontro Naquela conversinha Pelo WhatsApp Que teve hoje Que vai ter mais amanhã Pensando Em fazer o mal Ao seu próximo Tem muita gente assim E que o Senhor Nos livre Desse mal Nos livre Do mal que nós Podemos fazer Para os outros E do mal que nós Podemos fazer Para nós mesmos Está lá na cama De noite Pensando Amanhã vai ser o dia Mas ele não fica lá Eu vou planejar o mal Não Ele está pensando Em planejar o mal Mas não percebe Deus está dizendo Ai Daqueles E quando Deus diz Ai Ele fala aqui Ele fala aqui De vingança Ele fala aqui De justiça É o ai de Deus Ai Daqueles Ai daqueles A Bíblia está falando aqui Em Miqueias Se a gente Continuar lendo De pessoas que Cobiçavam terrenos Do outro Que se apoderavam Deles Né Tem um movimento Aí Que tem Esse hábito De tomar De tomar O que é do outro Deus está dizendo Ai daqueles Que planejam Maldade O que é seu É seu Você com suor Do seu trabalho Conquistou Ninguém pode ir lá Entrar e tomar E dizer que Que é terra Improdutiva Que é isso Que é aquilo Não tem justificativa Não meu irmão Ninguém pode tomar O que é do outro Ninguém tem o direito De entrar dentro De um supermercado Que um empresário Que quem quer que seja Conquistou É um terreno Particular É uma propriedade Pivada Ninguém tem o direito De entrar lá E dizer assim É meu Porque eu não tenho Vai trabalhar Meu irmão Vai lutar Procura ajuda De alguém Mas procura Pelos meios lícitos Procura dentro De uma legalidade A Bíblia está falando aqui Ai daqueles Que planejam maldade Ai daqueles Que vão dormir Dizendo assim Amanhã eu vou invadir Tal terreno Amanhã eu vou invadir Tal local Cobiçam terreno E se apoderam deles Bíblia Miqueias 2 Versículo 2 Cobiçam casas E as tomam Fazem violência Ao homem e à família A ele e aos seus herdeiros Portanto diz o Senhor Estou planejando Contra essa gente Uma desgraça Da qual vocês Vocês não poderão Livrar-se Vocês não vão mais Andar em arrogância Porque será tempo De desgraça Essa é a palavra De Deus Meu irmão Deus está falando Desta manhã Ai daqueles Que apressam Que apressam seus pés Para fazer o mal Que dormem Pensando no mal E acordam Dizendo É hoje O dia De fazer isso Amado Amada Tenha muito cuidado Analise Os seus próprios Pensamentos Analise As suas intenções Se elas são boas Se elas são boas Ou se elas são maus Mas Se elas glorificam A Deus Ou se elas envergonham O evangelho Se alguém te fez mal Deixa na mão de Deus Se alguém te feriu Se alguém te machucou Se alguém te difamou Deixa na mão de Deus Não vai ficar perdendo tempo Para difamar ele também não Não se apresse também Para ir atrás de alguém E praticar o mesmo mal Que ele te fez Não pague o mal com o bem Estamos em ano de eleição E todos sabem aqui Ou pelo menos a maioria Porque Raramente aqui eu lembro Que eu estou Deputada estadual Mas nesse momento Eu me lembro Que estamos em ano de eleição E O que tem de gente Planejando mal contra o outro Um candidato contra o outro Para bater Para difamar E eu tenho sido Alvo disso Constantemente Isso tem se intensificado Nesses últimos dias E eu fico pensando Deus amado Por que essas pessoas Não gastam seu tempo Para fazer o bem Para apresentar propostas Para buscar o voto Já que precisam do voto E não para ficar E não para ficar Batendo no outro Não para ficar Difamando o outro Não para ficar Forçando a barra Aí o que eu faço agora Eu vou fazer o mesmo Eu também vou pegar Fotos antigas Daquela pessoa E vou Apresentar Eu também vou ficar Distorcendo pelos bastidores Se eu precisar Falar algo Eu falo para todo mundo Eu abro uma live E falo Mas ficar difamando As escondidas Planejando mal E tendo os pés Com pressa Para fazer isso Jamais Eu entrego a Deus Porque eu sei Que a vingança De Deus Ela é justa E Deus Ele diz Ai dos pés Daqueles que se apressam Para fazer o mal Então aqueles Que estão se apressando Para fazer o mal Contra você Pode deixar Que ele está Debaixo do Ai de Deus Ai É ai ai ui ui Meu irmão Amém Faça o bem Que o seu pé Se apresse Para fazer o bem E faça o bem Sem esperar retorno Faça o bem Sem esperar agradecimento Olha Eu fiz um bem Esses últimos dias Não vou dizer o que Claro Mas eu fiz um bem Que eu me esforcei tanto Meu irmão Pense Pense que eu me esforcei Eu lutei Para fazer o bem A uma pessoa E aconteceu o bem Mexi os meus pauzinhos Lutei Fui por trás Fui por cima Por baixo Um negócio impossível E glória a Deus Porque nós conseguimos Nós conseguimos O bem foi feito Mas a gente espera Não espera A gente espera Um agradecimento A gente espera Um retorno Não é assim A gente espera Pelo menos Que a pessoa Ligue Mande um buquê De flores Solta Solta um purpurino Para a gente se alegrar Meu irmão Eu estou aqui Não estou aqui Para falar De perfeição Não Estou aqui Para falar Do que a gente sente Para a gente lutar Contra o que a gente sente Não é assim Eu só sei Que o bem foi feito E nenhum retorno Cadê a gratidão Não tem Aí a gente pensa Poxa Deus Isso é tão injusto Eu fiz um negócio Que Eu me esforcei tanto É melhor eu ir dormir É melhor eu ir dormir E esperar No Senhor Aí a gente tem que pensar assim Deus recebeu Deus recebeu Eu fiz para Ele Eu não fiz para o homem Eu fiz porque É a bondade em mim E se há bondade em mim Eu transbordo bondade E não maldade Às vezes são as maldadezinhas Mas eu fico segurando Mas eu quero transbordar Bondade 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 A Bíblia me diz em Gálatas Capítulo 6 Versículo 9 Para a gente finalizar E não nos cansemos De fazer o bem Porque ao seu tempo Ceifaremos Aleluia Você vai colher No tempo certo No tempo certo A vitória chega No tempo certo Tem recompensa de Deus A gente sempre Quando faz para o homem A gente espera A recompensa do homem Né assim Aí Deus está dizendo Minha filha Pode fazer Não se preocupe Com ingratidão Não, não, não Olha Se preocupa Que a recompensa Vem do céu E olha É a melhor É a melhor É a melhor Amém igreja Que os seus pés Minha amada Guarda esta palavra No teu coração E setua Uma bênção Para a glória Do nome de Jesus Amém